Mas o que tem a ver pagar taxa e ficar dando portadora musical no canal Tubar? Tá dando portadora musical, não tava? É, 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 é. Pois é, Tubar, sua mixa já caiu, meu, tô ligado aí agora que você quer rádio bom pra você ficar dando portadora aí, ficar pitimbando os caras aí, meu, tá bom, os caras tão trocando seus QSO aí, bicho, aí você fica, monta estação boa aí e fica dando portadora nos caras, isso é bom pitimbando na Zona Leste, Tubar. E aí em Guarulhos, é politiva, eu gosto da Zona Leste, eu gosto, gosto muito, canto pra eles, tá bom, gosto deles, é o Brasil, mas, mas, já tem uns cartelos, eu gosto, tenho a honra, em 2014, eu, 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 eu vou fazer a Alta do Show, Eu, eu, eu vou fazer a Alta do Show na, da Arena, é o meu sonho, tô positivo. Como é que é, Tubar, se você ser cantor, você vai fazer um show na Arena Country, aí na Antiguo Sul? É claro, tô positivo. É nada, Tubar, você vai ser famoso, então? Mas, porra, Tubar, você quer ser famoso, meu, mas você tá mó pitimbador aí, fica dando, dando portadora aí, Tubar. Entendeu? Meu vizinho aqui que tá, você tá aí na Ponte Grande Guarulhos aí, soltando 4 watts aí com antena em curto, com o cabo todo estourado e fodido aí, meu. Tá bom, seu rádio sai 4 watts aí, você deve tá saindo com 1 watt aí, meu. Tá bom, meu vizinho aqui a 200 metros, não, 200 não, a 300 metros aqui, meu vizinho soltando aí 15, 10, 15 watts aí no rádio dele em amplitude modulada aí, meu. Pô, você tava dando no coco do cara, bicho? Porra, meu, não tava escutando nada que o cara tava falando, meu. Você entendeu, Tubar? Você tava pitimbando aí o canal, meu, botando essa portadora aí, meu, você tava atrapalhando todo mundo, Tubar. Ah, que, meu, agora, agora, meu, agora, que eu já apabei a raiva, agora, que eu já apabei a raiva, mas, 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 mas tá doido, meu, eu gosto dele, tá, 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 tá. Eu vou fazer um DVD, 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 eu vou ter que alugar um ônibus pra levar a área de arena, e eu vou fazer a mesma coisa que o, que o, que o, que o, que o, que o Pepe Moreno, ou, ele, eu sou, batista. Eu vou fazer a mesma coisa que ele, tocar é, porra, 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 tivo. É, se você fazer, ser famoso, Tubar, eu não sei se você vai ser famoso, mas que você já é mau pitimbador, você é, viu, Tubar. Não, 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 não. Eu já, eu não tenho raiva, mas eu não tenho raiva, eu não tenho raiva, eu já até me esqueci, certo? Aí, se você colocou que ia vir aqui, se ia vir aqui, eu ia dar dois filmes pra você. Agora, deixa quieto. Bom objetivo. Boa noite. Eu sei que eu não vou permanecer. Tchau, fui. Ah, beleza, Tubar. Tranquilo aí, meu. Mas, quem é essa Katia aí que você falou que cantou com ela aí? E onde que você cantou? Eu cantei da minha escola. Ela foi lá, do FFD. Ela é, ela é, ela é sobrinha do Roba Tocados. Ela toca, é, é a viola. Todo o tempo, a cantora Katia. E ela cantar a música chamada Levanta. É assim, quer ver? Ó, é assim, ó. Você faz todo o tempo que eu não sou. O tempo que passa que estou. Eu já entendi a noite que passava, eu sei. Quando eu tô no tempo, o tempo faz. Eu imagino demais. Minha vida foi humana. Prazer lembrar. É pra mostrar lembrança. Ah, Tubar, que pena. Não conheço não, hein, meu. Não conheço não, hein, Tubar. Mas é o seguinte, meu. É o seguinte aí. Qual escola que é essa? Você tá estudando o quê, Tubar? Eu faço um voluntário. Ajudo a pessoas de EF, EF e a Autodose. Com o retiro. Ah, entendeu. Então, além de pitimbar no rádio, ficar dando portadora, você dá aula também pro pessoal? Claro. Claro. Eu dou aula, mas eu não como nada. Eu sou é... Com o retiro. Com o retiro. Ah, entendeu. Entendeu, compreendeu. Caramba, Tubar. Você só tá aprendendo que não presta com os outros, hein, bicho. Entendeu? Você vê os caras aqui zoar e tal. Entendeu? Você vê os caras loupar, mas você não vê os caras ficar dando portadora musical, não, bicho. Você com essa... Com essa BBC de Londres aí, meu. Você tava entupindo todos os caras aqui na Zona Leste, meu. Tá bom? Você tava entupindo, eu tava tomando o bigodeiro aqui. Tava bom do... Eu tava tomando aqui 40 canal pra cima, 40 canal pra baixo aí de bigodeiro a sua, meu. Entendeu? Eu não tava escutando ninguém, Tubar. O que ele acreditou? Gente, a minha e a do... E a do meu irmão, meu irmão azul, as duas são a poderosa, a extensão. Chega da sete. Deixa quieto, ô... Opa, deixa quieto. Aê, dá uma... Ó, quando você tem... É o Serra? Quando a gente tem... Ah, ele... É o cara que... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá vendo? É, mas... Entendeu, Tubar? Entendeu aí? Mas é o seguinte, meu. É o seguinte aí, ó. O... O Serra saiu do rádio aí. Entendeu? Ele falou pra eu levar um rádio aí pra si, meu. Entendeu? Ele falou, ó. Esse rádio aqui você dá pro Tubar aí. Mas você tá se comportando... Você tá sendo um menino mau, viu, o... Ô, o Tubar. Você tá... Você tá fazendo aí muita sacanagem aí com o pessoal aí, meu. Tá bom? Você tá pitimbando aí. Pitimbando aí as QRG aí. Como você quer que eu leve um... Um equipamento bom aí pra você. Você anda pitimbando aí os negócios aí. Tchau, tchau, tchau.